O processo que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro, União Brasil, avançou, e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TREPR, marcou os depoimentos das testemunhas para esta semana e dos investigados para 16 de novembro. As ações, que buscam a cassação do mandato e a inelegibilidade de Moro e seus suplentes, foram apresentadas pelo PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV e PCdoB, alegando pré-campanha irregular e gastos excessivos. Durante setembro e outubro, a fase de produção de provas avançou com a inclusão de documentos solicitados pelas partes. O pedido anterior de ouvir Moro, negado pelo relator anterior, foi agora deferido pelo desembargador Deoart Agnan Serpa Sá. No entanto, ainda não está decidido se Moro prestará o depoimento, pois a jurisprudência permite que ele se recuse a depor. As ações foram movidas pelo PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV e PCdoB. Elas pleiteiam a realização de uma nova eleição para o Senado no Estado, alegando que houve uma pré-campanha irregular por parte de Moro desde sua filiação ao Podemos, em novembro de 2021. O PL argumenta que houve gastos excessivos em atividades disfarçadas como partidárias, não eleitorais, o que, se não for punido, abriria precedentes prejudiciais para futuras eleições. Após os depoimentos, a fase de instrução provavelmente se encerrará, e as partes terão que apresentar suas alegações finais. O julgamento será realizado pela composição completa do TRE, incluindo o relator e outros seis desembargadores. Serão necessários quatro votos para eventual cassação do mandato, e um recurso poderia suspender a punição até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Caso o julgamento seja adiado para o próximo ano, um novo relator deverá ser designado, uma vez que o mandato de Serpa Sá no tribunal termina em 14 de dezembro. A defesa de Moro argumenta que sua vitória nas eleições não se deveu à pré-campanha, mas sim à notoriedade adquirida por seu trabalho como juiz na Operação Lava Jato. Eles afirmam que não houve abuso nas despesas da pré-campanha e que as contratações foram transparentes e voltadas para questões partidárias. A ação visa demonstrar que a pré-campanha de Moro não lhe conferiu vantagem significativa em relação aos principais concorrentes na corrida eleitoral, incluindo Álvaro Dias, Podemos, e Paulo Martins, PL. A defesa alega que os atos de pré-campanha ocorreram principalmente fora do Paraná e não tiveram impacto relevante na disputa eleitoral no Estado.